De acordo com Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, lei complementar no 100, de 2 de novembro de 2007, no que concerne a composição, funcionamento e atribuições da Corregedoria-Geral da Justiça, é correto afirmar que a Corregedoria-Geral da Justiça cientificará da correição, com antecedência de, cinco dias, a ordem dos advogados do Brasil e do Ministério Público Estadual, nas pessoas dos seus representantes legais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 40. Parágrafo 2º. A Corregedoria-Geral da Justiça cientificará da correição, com antecedência, de 15, 15, dias, aos organismos citados no parágrafo 1º deste artigo, nas pessoas dos seus representantes legais, indicando o horário, as datas de início e final da correição de cada unidade judiciária, e o local da diligência.